Música Estamos de volta com você hoje falando de uma passagem tão maravilhosa, tão abençoada que é Romanos capítulo 8. Sabe, começamos falando que a condenação é algo que tira nossa paz, tira nossa esperança, a gente se sente sujo, muitas pessoas, sabe, o inimigo quer que elas sintam imundas, que elas se sintam, sabe, sem solução, que elas se sintam totalmente, sabe, sem resposta, sem poder, sabe, ter mais uma vida com Deus. Mas Jesus está dizendo para você hoje que quando você está nele, essa condenação cai, ela não existe, ela é jogada por terra. E o inimigo mente, ele quer que você sinta, mas se você conhece Jesus e Jesus está na tua vida, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? É a palavra de Deus hoje ao teu coração. Veja o que diz aqui no versículo, é, o versículo interessante que o 14, 15, 16, já li o 14, mas vamos ler de novo. Pois, todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, são filhos de Deus. Porque não recebeste o Espírito de escravidão, para viver, diz outra vez, atemorizados. Que o inimigo, ele é escravo. O inimigo, atemorizado, ele quer que você viva a vida dele, que você sinta o que ele sente. Mas aqui está dizendo, para vocês, vocês não vão viver mais atemorizados, mas recebeste o Espírito de adoção. Isso quer dizer, Deus nos adotou como filhos dele. Primeiro ele nos criou, somos criação de Deus. Mas se você quer ser mais íntimo, ele quer ser o teu pai. Como é que ele vai ser o teu pai? Quando você aceita e recebe Jesus, o sacrifício de Jesus, que veio para te salvar. E aqui ele está dizendo para você e para mim, olha, atemorizados, mas recebeste o Espírito de adoção, baseados no qual chamamos Aba Pai. Aba significa papai, paizinho. Deus quer tanta intimidade, ele quer que você sinta tão perto dele, que ele veio para você, que ele quer que você chame ele de papai. Que ele veio para ser o teu pai. Para todo aquele que nele crer. Então ele está dizendo aqui, esse Deus, ele não quer que você fique atemorizado, mas recebe o Espírito de adoção. Porque você recebeu, baseado no qual chamamos ele de pai, Aba Pai. O próprio Espírito Santo que está em nós, que Deus nos deu, testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos dele, de Deus. Então não é aquele mistério, ah, sabe o que eu sou, não sou? Sim, você é quando o Espírito Santo de Deus vem na tua vida e testifica com você. Você é minha filha, você é minha. Eu te lavei com o meu sangue, eu te remi. Você me recebeu como o Senhor da tua vida. Você confessou com a tua boca que eu sou o Salvador, que eu sou Jesus. E quando você faz isso, o Espírito Santo vem na tua vida. E aí ele testifica que você é filha de Deus. O teu Espírito testifica com o Espírito de Deus. É uma coisa muito tremenda. E aqui a Bíblia está dizendo isso. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, porque a gente sofre nesse mundo, mas também com Ele seremos glorificados. Aqui a gente sofre tristeza, dor, separação, a pronta, enfermidade, sofrimento. Sofrimento faz parte da nossa humanidade. Não tem como escapar do sofrimento. Todos nós sofremos. Você olha para as pessoas e vê, ah, eu queria ter a vida de fulano. Não fale isso. Você não sabe o que fulano passa. Você não sabe a dor que ele sente ou ela sente. Em família ou na sua circunstância. Pode ter todo o dinheiro do mundo, mas dinheiro não compra paz. Dinheiro não compra felicidade. Dinheiro não compra uma mente que, sabe, não se sente condenada. Tem muitas pessoas que têm muito, mas se sentem condenadas. Se sentem incertas. Se sentem apavoradas. Você está entendendo? E aqui está dizendo para você e para mim. Ora, esse Espírito, se com Ele nós sofremos, com Ele também vamos receber a glória. Então vamos ler de novo aqui. Esse Espírito Santo que está dentro de mim, testifica o Espírito de Deus, testifica com o meu Espírito, Espírito Santo, testifica comigo que eu sou filha dEle. Essa é uma experiência também que eu tive com esse versículo. Eu não quero ficar falando das minhas experiências aqui, mas é uma coisa muito pessoal também. Como eu tive ali, como eu falei para você da condenação quando era jovem. Eu lembro uma época que nós estávamos viajando para a África e o meu esposo. Meu esposo teve que se ausentar para ir para um local, uma outra cidade, para fazer um trabalho lá com os missionários. E eu fiquei só aquela noite naquele quarto daquele hotel na África, à beira de um lago. E Deus falou comigo aquela noite. Ele entrou naquele quarto e disse para mim, você tem um pai. Diga, eu tenho um pai. E ali Deus começou a falar para mim que ele era Abba Pai, que ele era meu paizinho. Uma experiência tão ímpar, tão única. Mas eu não sou a única filha de Deus, você também é. Muitos são. Os que recebem a Cristo Jesus são filhos de Deus. Então você não é filha de um pai indiferente, apático, que não está nem aí. Sabe por quê? Porque muitas vezes o teu pai terreno, aquele pai que você tem, que você tem o DNA dele, que é o teu pai biológico, pode ter sido uma pessoa que não te deu amor. Não demonstrou carinho. Não demonstrou afeto. Não demonstrou segurança. E você sente aquela rejeição. E você projeta essa rejeição para Deus também, que é pai. Mas Deus é um pai amoroso. E aqui ele está dizendo, ele quer ser Abba Pai. Ele quer ser o teu pai. E te dizer que nenhuma condenação tem para você. Porque você está em Cristo Jesus. Esse Espírito que está dentro de você, que é o Espírito Santo, testifica no teu coração, que você é filha e filho dele. Que coisa linda. Que Deus presente. Que Deus amoroso. Que Deus bom. Sabe que nós servimos. A gente serve ele. E ele diz, a gente não vai ser poupado de sofrimento. Porque neste mundo tereis aflições. E ele fala, se com ele nós sofremos, não fique triste. Com ele seremos também glorificados. Receberemos glória. Receberemos uma nova vida. Nova, sabe, uma honra. Receberemos a recompensa. Deus está falando com você hoje. Para você que está se sentindo para baixo. Está se sentindo triste. Está se sentindo, sabe, desesperançoso. E ele está dizendo para você aqui, olha, não fique assim. Porque aquele que som dos corações, ele sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Você tem um intercessor hoje. O Espírito Santo intercede por você. Quando você ora e você sente um peso na tua alma, para orar por alguém, não é você colocando aquele peso na tua alma. Você não tem essa capacidade. E nem eu. De sentir aquela dor por aquela pessoa que está passando por uma decepção, por uma morte, por uma separação, passando por uma dor. E aí você sente aquele desejo de orar por ela. É o Espírito Santo que está intercedendo por aquela pessoa usando você. Em você, ele quer que você ore por ela. Aquele peso é ele que coloca no teu e no meu coração. Para a gente não ficar se achando, ah, eu senti. Olha, você está bem porque eu orei por você. Você está bem porque Deus colocou o peso de orar por você. Então tudo é por causa de Deus. Glórias a Deus. Honra a Deus. Porque ele colocou no teu coração. Eu lembro uma certa vez, uma pessoa e eu. Eu e essa pessoa. Nós oramos por uma outra pessoa que estava em outro país, no meio de drogas, de bebida. E estava ali a gente... Essa pessoa, vou dizer quem que era, era a minha mãe. E essa pessoa que estava lá no meio do mundo era o meu irmão, que hoje é pastor. E nós estávamos orando ali, chorando. Minha mãe sentiu um peso. Eu também, eu tinha 15 anos. Eu chorava e minha mãe chorava e a gente orava. Dentro de algumas semanas descobrimos que naquele momento que nós estávamos morando, o meu irmão estava num apartamento dele, cheio de jovens. Um bebendo, outro fumando maconha, outro sei lá. Naquela época era LSD, que hoje é como se fosse heroína e essas outras coisas. E cocaína. E ele, de repente, deu uma luz, um estalo. Ele se despertou. Caiu a ficha. E ele falou assim, O que eu estou fazendo aqui? Meu pai me criou de uma maneira tão diferente, no temor a Deus. Minha mãe, são missionários, estão lá no Brasil, são pastores. O que eu estou fazendo aqui? Bebendo, sabe? Me drogando. Quem que deu esse reconhecimento nele? Quem que você acha que fez isso? Foi Deus. O Espírito Santo entrou naquele apartamento, lá na Califórnia, lá nos Estados Unidos. Enquanto duas pessoas, lá no Brasil, no interior de São Paulo, numa cidade chamada Pindamonhangaba, estavam orando, clamando, chorando. E Deus agindo lá no outro lugar. É o Espírito Santo. Aleluia. E quem levou a nós a orar? Ele. Eu ia adivinhando, sou vidente? Eu vou saber que meu irmão estava lá se drogando? Mas o Espírito Santo falou ao coração da minha mãe. E ela me chamou, filho, estou me sentindo só, ora comigo. E nós dois choramos e oramos. E Deus agiu tão tremendamente. Hoje, ele é um pastor, missionário, homem de Deus. A filha dele é uma pastora, a esposa dele também é. Pessoas que amam a Deus, o filho está também servindo a Deus, a posteridade, os netos. Olha que coisa tremenda. Quem que leva-nos a orar? É o Espírito Santo. Por isso ele está falando em uma condenação, ah, para os que estão em mim. Eu sou a ressurreição, a vida. O mesmo Espírito que levantou Jesus da morte, habita em você. Você não é uma coitada, não. Você não é uma fraquinha, não. Você é poderosa em Cristo Jesus. Levanta a tua cabeça, sabe? O mundo projeta sucesso por coisas, por medidas, por circunstâncias que são tão do mundo. Mas você pode entender que você é vitoriosa porque Deus habita em você. E quem tem Deus tem tudo. Tem vitória, tem paz, tem prosperidade, tem possibilidade de todas as coisas. Amém? Para você hoje essa palavra, você que se acordou se sentindo condenado, você vai levantar a cabeça e começar a olhar para Jesus. E falar, Jesus, eu preciso de ti. Venha na minha vida. Venha fazer morada, sabe? E Jesus vem. A Bíblia fala se confessar que Ele é Deus e abrir tua boca e dizer, se aquele que confessar e clamar pelo meu nome será salvo. Está em Romanos também, vamos lá? Está aqui, se eu não me engano, Romanos, ou é Atos, capítulo 4. Eu tomei a ruim de Bíblia aqui hoje. Vamos ver aqui onde está essa passagem. Está em Atos dos Apóstolos. Está aqui, vamos ver bem rapidinho. No capítulo 4, para você entender hoje. Está aqui, aquele que clamar pelo meu nome será salvo. Não está nenhum nem o outro, mas depois a gente vai achar aqui. Está aqui, é Romanos mesmo. Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que tal hoje você clamar por Jesus, invocar pelo nome dEle? Ele quer te salvar. É para isso que Ele veio. Você acha que Ele morreu na cruz só por morrer? Que Ele nasceu só por nascer? Ele nasceu para morrer. Ele veio como homem para morrer numa cruz, sofrer como derramar sangue. O sangue mais purificador é o sangue de Jesus, que lava você dos teus pecados. Então, esse Jesus hoje está dizendo para você, que Ele quer fazer parte da tua vida. É para isso que Ele veio. Ele veio para te salvar. E hoje Ele quer justamente isso. Que você confesse Ele e diga, Jesus, me salva, me limpa, me purifica, me desembaraça. Sabe? Tira, Senhor, tudo isso e Ele vai fazer isso na sua vida. Ele é bom. Ele é fiel. Tem mais coisas aqui em Romanos, capítulo 8. Mas é tão profundo e tanto, que eu quero deixar para uma outra oportunidade. Para a gente não pegar aqui só, né, e nesse pouco tempo que nós temos aqui. Mas eu quero só falar um versículo aqui, que está no versículo 37, que diz assim para você e para mim. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio de Cristo que nos amou. Em tudo que você está passando hoje, essa dor, esse sofrimento, essa porta fechada, essa desilusão. Eu não sei o que é que você tem passado, mas você sabe a dor que você está passando. Mas em meio a tudo isso, a Bíblia declara. E a Bíblia não mente, porque ela é a palavra de Deus. E Deus não mente. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Mesmo em meio a tudo isso, você já pode declarar que você é mais que vencedor. Por meio de Jesus Cristo que te amou. Ele te faz vencedor, por meio dEle. É através do amor dEle que morreu por você, que Ele te faz um vencedor. Em todas estas coisas. Interessante que Deus não falou, é só no desemprego que você é mais que vencedor. É só nessa hora da perda e da dor. Ou na hora desse momento da tua saúde, dessa insônia, desse diagnóstico muito triste que você está lendo aí. Não, é em todas as decepções, em todas as dores, em todos os momentos difíceis, em todas estas coisas. Pode dizer o nome, que tudo que você está sentindo vai encaixar nisso. Está debaixo de tudo isso. Em tudo isso, você é mais que vencedor por meio de Cristo Jesus, que te amou. É por amor a você que Deus te faz um vencedor. Ele te ama. Ele quer ver você para cima. Não condenado para baixo, andando assim. Mas quer você olhando para Ele. Porque é dEle que vem a tua salvação. Amém? Palavra de Deus hoje para os nossos corações. Deus é fiel. Ele é fiel à palavra dEle. Louve a Ele. Cante a Ele. Exalte a Ele. Amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo. Já vou fechando a minha Bíblia. Mas se você puder hoje, leia Romanos 8. Você mesmo aí no teu quarto, onde você estiver, que é muito boa, muito tremenda essa passagem. Tá bom? Nós vamos agora para o nosso intervalo. Eu aguardo você daqui a pouco mais, em oração aqui, clamando ao Senhor. Daqui a pouco mais. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus para mim. Música 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 Obrigado.